Apagaram a luz, o escuro chegou, quero ver agora o que vai acontecer Pensamentos ruins, eles passam no filtro, agora o que vai me proteger Pelo visto sou eu, na verdade sou eu e eu no espelho que chego analiso Vejo o que eu consumo e é o que me consome, a cada dia também que é de onde eu piso Alarme, toque a alma, grita, visando que tudo tá prestes a mudar Já escuto o barulho dos valores ruins, do cheiro de sangue e de espernoar Apesadelo global, do cabelo é geral, o que era forte agora tá perdendo que quebra A estrutura falida temos que destruir e começar a construir outra bafou no lugar O que determina o futuro é o que você germina Os durante são roda, mas o novo só começa quando o velho termina Mais que físico, é psíquico, tudo é cíclico nessa esfera A ignorância te prende na jaula e eu faço só para limpar a espera Quanto mais eu tento me mexer, mais, mais, no fundo eu vou descer, mais Quanto mais eu tento sair do buraco, o buraco consegue me prender Tô preso nessa vida virtual, agora já é meu novo normal Toda minha vida real, resumida nessa porra dessa rede social É como se eu tivesse preso, uma areia movediça É como se eu tivesse afundado até o queixo, ou sobre o peito do feitiço Quanto mais eu tento falar sério, vejo que é maior o seu desgosto Quanto mais eu mando papo reto, mais eu vejo que você me olha tudo Quando eu falo umas verdades no mic, ninguém faz as minhas dobras Mas quando é pra falar mentira, bicho maria, tem gente até de sobra Se eu tô nessa porra é pra tirar o meu simão da lama Pra se afundar uma caralhada de gente que chama Chama legal, hein, pode pra que sim Tem uma parte de Zé Polvinho querendo meu rim Meu rim tá bom, hein, faço questão de cuidar Com sangue bom, mas ele é rude de derramar Eu não me rendo, eu nunca vou me calar Eu tô cansado dessa cena me silenciar Eu fiz de perto o rap ser colonizado Por uma banca de playboy padronizado Masculinizado, lembra ser macho Eu macho muito macho até debaixo de outro macho Quanto mais me mexo, mais tô preso Quase em 30 anos, sinalizador aceso Quanto mais me movo, mais me canso, mais eu desço Quanto tempo eu tenho, tô com areia no queijo Sem intervalo ela puxa Meu respiro é um beck e uma ducha Me falta força nos braços O mundo me empurra pra baixo Me afogo em boleto e etiqueta Na areia da ampulheta Relógio no posto é moeda Contra nos cegados pra direta Ouve enquanto o capital ensina Mergulha nessa areia Mergulha igual piscina É isso, sua vida vai pro lixo Tratado como máquina, tratado como bicho Ser humano nunca ser humano vai pro piso Aqui ensinamos que a vida é feita pra ser difícil Décimo terceiro futebol e mais um piso Décimo terceiro no topo do edifício Não dá mais um segundo vivendo no meio disso Ou mergulha aqui ou na areia movediz Assim me disse Desce, veste, não esquece o passe Você só sai desta aposta Se seu bolso me dissesse Assina, assina quando nasce O aço afundo e tá no osso É fácil, passo, passa, tu descansa, massa Desce, temos pressa Quanto mais me mexo mais tô preso Quanto tempo eu tenho Tô com areia no queixo Quanto mais me mexo mais tô preso Quanto tempo eu tenho Tô com areia no queixo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau